Música Tocou na frente, grande momento para a chegada do Lúcio Guaranhão Partiu para a pedra na direita, bateu para o gol GOOOOOOOL É do Aza Lúcio Guaranhão Reveja aí o lance, partiu aqui pela direita Ele no meio de dois zagueiros Ele falha da zaga do Ceará Aí o Lúcio Guaranhão não tem nada a ver com isso Pegou numa boa e se aproveitando do lance, marcando o segundo gol 3 para o Ceará, 2 para o Aza, Paulo César Aron Olha, começou numa falha grotesca aqui do Heleno, né? Perdeu a bola bizonhamente e foi muito esperto o Thiago Maranhão Ele vai cruzar para a grande área, preparou Vem bola para a área, a zaga não cortou Olha, sobrando com o Lúcio GOOOOOOOL Do Aza Lúcio Maranhão O Osmar fez o cruzamento A defesa não cortou Agora sobrou para o Lúcio que bateu Agora beijou o travessão e foi direto cair no fundo do gol Agora, 1 para o Aza no finalzinho do jogo 0 para o Joinville Mas olha, bola no pé de artilheiro É um negócio sério Lúcio Maranhão Marca o seu 37º gol na temporada Matador Escanteio cobrado Lúcio Maranhão GOOOOOOOL O do Aza Lúcio Maranhão Artilheiro Marca mais um gol na Série B Festa do torcedor do Aza Que quer o Lúcio Maranhão Na Seleção Brasileira Tem estrela Lúcio Maranhão 15º gol dele no Brasileirão Olha só o cruzamento na cabeça do Lúcio E aí lá no cantinho Olha só onde foi essa bola No ângulo Não deu para o Neneca Lúcio Maranhão Artilheiro Sabe das coisas Um pouquinho, tem escanteio Olha a bola para a grande área O toque de cabeça Passou Sobra com o Lúcio GOOOOOOOL E é pra você filha de Aza Lúcio Maranhão Tá aí o Lúcio dançando Fazendo a festa O torcedor vibra Nas arquibancadas do Municipal de Arapiraca No escanteio batido Um bate e rebate na grande área E o Lúcio aproveitou E de direita Já mandou para o fundo Do gol do empatinga Agora Dois para o Aza Lúcio Maranhão Aí No detalhe para você Aí a concentração do Lúcio Vai para o artilheiro Autorizado Bateu Bateu GOOOOOOOL O do Aza Olha só a cobrança O goleiro foi para o lado O goleiro foi para o lado Agora foi para o outro O placar mudou mais uma vez Aqui no Estádio Municipal em Arapiraca Dois a zero Dois a zero Aza Mais um do Lúcio Maranhão E ele cobrou Como manda o figurino Bola no canto Goleiro no outro E foi dançar ao estilo Michael Jackson Para o Rogério Maranhão Para o Lúcio Ele encara a marcação do Luizão Fez a finta Vai ao fundo Vem cruzamento O toque Sensacional Jonathan Fez uma grande defesa Vamos rever Olha só O Tidina foi bem E com a mão esquerda O Jonathan Enfitou o primeiro gol do Aza Olha só O Fabinho E quase Quase O Guaratinguetá Chega ao gol de empate E agora a chance É do Lúcio Ele vai com o zagueiro Ganhou no corpo Fintou E o pênalti Pênalti cometido pelo Saulo Em cima do Lúcio Maranhão Vai receber cartão Aí o Saulo Aí o escanteio Chiquinho Baiano Mandou para a grande área A chance Para a tocada Goooooooooooool O do Aza Um para o Aza Lúcio Maranhão O artilheiro Do Aza Na Série B Um dos principais artilheiros Do Brasil Olha o Lúcio Mandando beijinhos Para a galera 1 a 0 Aza Perfeitamente Aí a cobrança Um toque para trás Um toque Muito perigo De cabeça Marateu Goooooool É do Aza Lúcio Maranhão De cabeça Pegando de surpresa Lúcio Lúcio Maranhão Mandando beijinho Para a galera Informação do Miranda Sem contar Que no caso do América Mineiro O Aza América Mineiro Em Garapiraca Esse é o Aldalho Andou sentindo contusão Mas Conseguiu Se recuperar a tempo Maranhão Fintou bem Cruzou com o perigo Chegou Tocou É boa É boa Na grande área Mateu Cruz Sacou Muito perigo Mas houve o toque Olha só Vamos rever Esse lance O Lúcio Maranhão Olha que a bola Tinha endereço Certo É o ângulo Direito Do goleiro Ceará 2 América Mineiro 1 Olha o Ceará Conseguindo Mais uma vitória Fora de casa Olha o Lúcio Maranhão Está livre Ele e o Luiz Vai fazer mais um Fintou Preparou Bateu Para o gol 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 O do Aza Lúcio Maranhão O artilheiro Ele entrou Livre Livre Fintou o Luiz E tocou De pé esquerdo Para o fundo Do gol Para encher De alegria A galera De Arapiraca Em Alagoas Agora Asa 4 1 Para o São Caetano Mas o Lúcio Maranhão Fez tudo certinho Não deu Para o Luiz Que já parecia Desanimadão Na jogada Carlos Miranda Apesar de 2 gols Apesar de 2 gols Para o Lúcio E aí Para a bola Para a bola Mateu Gol 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 Do Asa O do Asa Agora 1 para o Asa 0 para o CRB O Lúcio deu um toque Sutil na bola Diziano Vamos ver Mais uma vez O Lúcio Ele que é o carrasco Do CRB Nos clássicos Marcando 1 Asa 0 para o CRB Vai arriscar o chute Valdívia Fez o lançamento Olha o Lúcio Maranhão A chance Gol É do Asa Jogada do Valdívia Carregou Com o pé esquerdo Arrumou E que bela assistência Lúcio Maranhão Na saída do goleiro Luiz Bateu no cantinho Esquerdo Veja Com o pé direito Adiantou Tenta a jogada Tenta a vinta Cruzou com o perigo Lúcio bateu Gol Gol O do Asa Lúcio Maranhão Um bom trabalho Feito pelo Chiquinho Baiano Enganou a defesa Cruzou o Lúcio De primeira De pé direito Colocando lá dentro Agora tudo igual em Arapiraca Um para o Asa Um também para o Eri O artilheiro Lúcio Maranhão De novo O Miranda Promete Promete Olha a bola para a grande área Subiu Maranhão de cabeça Gol O do Asa Lúcio Maranhão de cabeça Lúcio Maranhão de cabeça Esquisito Lúcio Maranhão de cabeça Esquisito lá para a bola E aí o lançamento Pro Lúcio Maranhão Ganhou do Índio Botou na frente Maranhão Perna direita Bateu para o gol Bateu para o gol Do Fortaleza Lúcio Maranhão Para sacramentar a classificação A vitória 45 para 46 Do segundo tempo Ganhou do Índio Que demorou para se recompor E aí ó Teve a tranquilidade Para bater no gol O Nailson Meu que espalmou para dentro Quebrada para o meio A batida para o gol E o Fortaleza Mais uma vez na frente Lúcio Maranhão Dois para o Fortaleza Um para o River Bola na direção Do Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão Encarou a marcação Do Charles Ganhou o Maranhão Para o pé direito Golaço Gol Do Fortaleza Um golaço sensacional Do Lúcio Maranhão Já lá pelo meio No seu campo de ataque Correa vai para a cobrança Faz a inversão do jogo Gira, gira tudo Gira bonito Bota na cabeça de Wanderson Ele faz boa bola Com o Willian Cruzamento A Lúcio Maranhão Gol Fortaleza Eu acho até pela série Em que as equipes Estão inseridas Talvez com menos bloqueio No meio campo Tornando o futebol Ainda mais O fim Para aí Eu acho que mesmo Eu acho que mesmo Tendo o campo Com dimensões Bom trabalho Do Roberto Fernandes lá Eu acho que é o favorito A conseguir essa quarta vaga Olha a chegadinha Agora do Tinga Bota a bola Dourar direito de novo Agora com o Lúcio Maranhão Zaqueu acompanhou Lúcio Maranhão prendeu Falou para todos os tricolores Da fábrica 3 de Guararapes Confecções Alô Valeu galera Jogado individual E perdeu E vem contra-ataque do time Do Leão do Piscinho Fortaleza É Lúcio Maranhão Com a bola Zaqueu na marcação Diminui E pede aí Pede aí o Ramiro Sol Para mim foi uma bola Defensável Foi defensável Foi defensável Porque Nesse caso Não tem Bonito E o Vati O Pinho Jogou no meio Olha o toque lá dentro Gol Do Mício Maranhão A zaga Lúcio Maranhão não conseguiu terminar A bola voltou Lúcio Maranhão Bela bonita E o Vati O Pinho Jogou no meio Olha o toque lá dentro Gol Do Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão Ajeitou Pé direito do canto Gol Vai pegar o cu Gol Gol É do Fortaleza Lúcio Maranhão Acreditou Nesse o asa com perigo No campo de ataque O toque de cabeça A chance Olha o Lúcio Chegando o toque Para a batida Lúcio Gol Do asa Lúcio Maranhão Na bola batida A defesa Não afastou E o Lúcio Aproveitou o rebote Para fazer o gol De empate Do asa No estádio municipal De Arapiraca Agora tudo igual Um para o asa Um para o casa Olha só Na bola tocada Fez a defesa O Camilo E a bola sobrou Com o Lúcio Que na pequena área Tocou Para fazer o gol De empate Tudo igual Aqui no estádio Municipal de Arapiraca Uma a uma Entre asa e casa Eu já ia dizer Que o casa Fez o gol Em jogada Que o asa Fazia muito Indo pela direita E fazendo o cruzamento E a defesa Bobeando Deixando o jogador Sozinho Dessa vez O Lúcio Maranhão Foi seguro Na grande área Pênalti Cometido Pelo Nailor E a grande chance Tem o asa De fazer o segundo Gol do jogo No primeiro tempo Ainda Rodrigo Rodrigo Lúcio Maranhão Olha só A cobrança No ângulo Diferente Foi na bola O Camilo Mas não conseguiu Defender Lúcio Mais uma vez Balança Rede Dube casa 2 a 1 No jogo Em Arapiraca O torcedor Mas Naturalmente Não merecia Vai Olha agora Para a grande área Suspensa O toque de cabeça Gol O do asa Lúcio Maranhão De novo ele Lúcio O artilheiro Sempre presente Na hora certa No momento exato Agora Asa 3 O time do asa De novo Deu contra-ataque Fernando lançando Para o Lúcio Maranhão Ele toma a frente Passa pelo goleiro Pode bater Bateu o Lúcio Gol Do asa Lúcio Maranhão Camisa número 9 Na marca De 11 minutos Segundo tempo De jogo O Lúcio Maranhão Bota agora No placar do estádio Dilson Mello 2 pro asa 0 Pro Boa Esporte Pouco mais de um minuto A diferença de um gol Pro outro Ricardo Gonzalez O time do Boa Esporte Sentiu muito O primeiro gol A jogada Se origina De um passo errado De uma bola perdida Pelo Boa Na intermediária Bola enfiada Com muita precisão Pro Lúcio Maranhão Soltou pro Lúcio Um Gol Gol do asa Lúcio Maranhão O Caíque dominou Lançou o Lúcio Lúcio sozinho Na grande área Preparou Fintou o goleiro Realíssimo do Caíque O Lúcio bem colocado Fez a fita sobre o goleiro E mandou direto pro gol E ele tem cheiro de gol Agora 1 para o asa 0 oeste Lúcio Maranhão O artilheiro Camisa 9 Faz a festa Em Arapiraca 1 O time de Arapiraca Olha o Lúcio Maranhão Pra se redimir Com a perna esquerda Gol Do asa Lúcio Maranhão Camisa Número 11 Pra se redimir Eu dizia Dominou com liberdade Mandou com a perna esquerda Dessa vez não deu pro Márcio E me parecia um jogador Até em posição irregular Atrapalhando ali A visão Do goleiro atleticano Mas o Lúcio Maranhão Diminui Em Goiânia Agora Atleta Tocou na frente Grande momento Pra chegada do Lúcio Maranhão Partiu pra perna direita Bateu pro gol Gol É do asa Lúcio Maranhão Reveja aí o lance Partiu aqui pela direita Ele no meio de dois zagueiros Ele falha da zaga Do Ceará Aí O Lúcio Maranhão Não tem nada a ver com isso Pegou numa boa E se aproveitando do lance Marcando o segundo gol Três pro Ceará Dois pro Ásia Paulo César Olha Começou numa falha grotesca Aqui do Helena Perdeu a bola Bizonhamente E foi muito esperto O Thiago Maranhão Ele vai cruzar Pra grande área Preparou Vem bola pra área A zaga não cortou Hora sobrando com o Lúcio Gol Do asa Lúcio Maranhão O Osmar Fez o cruzamento A defesa não cortou A bola sobrou pro Lúcio Que bateu A bola Beijou O travessão E foi direto Cair no fundo do gol Agora Um para o asa No finalzinho do jogo Zero pro Joinville Mas olha Bola no pé de artilheiro É um negócio sério O Lúcio Maranhão Marca o seu Trigésimo Sétimo gol Na temporada Matador Escanteio cobrado Lúcio Maranhão Gol Gol Do asa Lúcio Maranhão Artilheiro Marca mais um gol Na série B Festa do torcedor Do asa Que quer o Lúcio Maranhão Na seleção brasileira Tem estrela Lúcio Maranhão Décimo quinto Gol dele no Brasileirão Olha só O cruzamento Na cabeça do Lúcio E aí lá no cantinho Olha só onde foi essa bola No ângulo Não deu pro Neneca Lúcio Maranhão Artilheiro Sabe das coisas Um pouquinho Tem escanteio Olha a bola pra grande área O toque de cabeça Passou Sobrou com o Lúcio Gol Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão Lúcio Maranhão Agora Dois para o asa Lúcio Maranhão Aí no detalhe pra você Aí a concentração do Lúcio Vai pra bola o artilheiro Autorizado Bola no canto Bola no canto Goleiro no outro E foi dançar ao estilo Michael Jackson Pro Nogério Maranhão Pro Lúcio Ele encara a marcação do Lúcio Fez a finta Vai ao fundo Vem cruzamento Toque Sensacional O Jonathan Fez uma grande defesa Vamos rever Olha só O Tidira foi bem E com a mão esquerda O Jonathan Enfitou o primeiro gol do asa Olha só O Fabinho E quase Quase O Guaratinguetá Chega ao gol de empate E agora a chance Do Lúcio Ele vai com o zagueiro Ganhou no corpo Fintou E o pênalti Pênalti Cometido pelo Saulo Em cima do Lúcio Maranhão Vai receber cartão Aí o Saulo Aí o escanteio Chiquinho Baiano Mandou pra grande área A chance Para a tocada Gol Do Asa Um para o Asa Lúcio Maranhão O artilheiro Do Asa Na Série B Um dos principais Artilheiros do Brasil Olha o Lúcio Mandando beijinhos Para a galera 1 a 0 Asa Perfeitamente Aí a cobrança O toque Para trás O topo Muito perigo De cabeça Marateu Gol É do Asa É do Asa Eu tinha acabo de dizer Subiu Subiu bonito Deu um toque de cabeça No canto Do Douglas Que nada pode fazer Agora Três para o Vitória Um para o Asa Tá aí o Lúcio Maranhão Mandando beijinho Para a galera Informação A informação do Miranda Sem contar Que no caso Do América Mineiro O Asa no ataque Olha o Lúcio Dominou Remarcado de cabeça Gol Do Asa Olha só o lançamento Ele no mano a mano Com Vinícius Simon Conseguiu dominar E de cabeça Fez um bonito gol Agora um para o Asa Zero Para o América Mineiro Em Arapiraca Esse é o Aldalho Andou sentindo contusão Mas Conseguiu Se recuperar a tempo Maranhão Fintou bem Cruzou com o Pernico Chegou Tocou de Dira Foi lá Tocou na bola Mas não havia mais o que fazer A bola só estava Dentro do gol Agora Um para o Asa De Dira Zero Para o São Caetano O Aldalho Dominou Conduz Daí para o Maranhão A chance é boa Na grande área Bateu cruzado A bola passa Com muito perigo Mas houve o toque Olha só Vamos rever esse lance O Lúcio Maranhão Olha que a bola De endereço certo É o ângulo Direito do goleiro Ceará 2 América Mineiro 1 Olha o Ceará Está conseguindo Mais uma vitória Fora de casa Olha o Lúcio Maranhão Está livre Ele e o Luiz Vai fazer mais um Fintou Preparou Bateu para o gol Gol O do Asa Lúcio Maranhão O artilheiro Ele entrou Livre Livre Fintou o Luiz E tocou De pé esquerdo Para o fundo Do gol Para encher de alegria A galera de Arapiraca Em Alagoas Agora Asa 4 1 Para o São Caetano Mas o Lúcio Maranhão Fez tudo certinho Não deu para o Luiz Que já parecia Desanimadão Na jogada Carlos Miranda Apesar de dois gols Do Didira Hoje o Lúcio Maranhão Tinha que fazer o dele Que para mim Foi um dos principais jogadores Com o Lucas Para o Didira Na frente para o Lúcio Vai sair do gol Bateu Gol Do Asa Jogadores se abraçam Olha só que lançamento Na medida Com o açúcar Feito pelo Didira Para o Lúcio E aí ele é matador Mandou Direto para o fundo Da rede do Guarani Agora Um para o Asa No finalzinho Do primeiro tempo Zero para o Guarani Mais Bela sacada Do Didira E o Lúcio Maranhão Bateu no pé dele ali Miranda É bola Para o Filó Essa bola Essa bola Essa bola foi uma bola Muito bem metida E a defesa do Guarani Tentou fazer aquela linha Do impedimento O Zocaré Olha só Gabriel Autorizado para a bola Bateu Gol Gol Do Asa Agora Um para o Asa Zero para o CRB O Lúcio deu um toque Sutil na bola Diziano Vamos ver Mais uma vez O Lúcio Ele que é o carrasco Do CRB nos clássicos Marcando Um Asa Zero CRB Vai arriscar o chute Valdívia fez o lançamento Olha o Lúcio Maranhão A chance Gol É do Asa Jogada do Valdívia Carregou com o pé esquerdo Arrumou E que bela assistência Lúcio Maranhão Na saída do goleiro Luiz Bateu no cantinho esquerdo Veja Com o pé direito Adiantou Tenta a jogada Tenta a finta Cruzou com o perigo Lúcio bateu Gol O do Asa Lúcio Maranhão Um bom trabalho feito pelo Chiquinho Baiano Enganou a defesa Cruzou o Lúcio De primeira De pé direito Colocando lá dentro Agora tudo igual em Arapiraca Um para o Asa Um também para o Eri O artilheiro Lúcio Maranhão De novo Ô Miranda Promete Olha a bola para a grande área Subiu Maranhão de cabeça Gol O do Asa Lúcio Maranhão de cabeça Ele vira o placar do jogo Bora para a grande área O Maranhão subiu mais do que todo mundo para desenhar Agora Asa 2 1 para o ABC No primeiro lance do segundo tempo Asa 2 FAM Asa 2 Asas 2 Sextra Asa 2 Asa 2 Asa 2 Transcrição e Legendas Pedro Negri